Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando como vocês podem estar observando sobre as ações de Taesa. Código de negociação, como vocês estão vendo aqui, olha só, Taê11, que são as ações Unity, aquela sexta com Taê3 e Taê4, ok? Para aumentar aí a nossa liquidez, beleza? Bem bacana, 33,90, vem cair o 34 centavos neste pregão. E quem comprou nos últimos 5 dias 2% de desvalorização, 72 centavos. Estendendo o prazo um pouco mais, vamos lá, 30 dias, ela vem aqui, leve, leve, queda de 9 centavos. Lembrando que quem não conhece a companhia, ela é, meus amigos, uma das maiores aí do setor de transmissão de energia. Energia elétrica, que é a nata, nata. Aí, meus amigos, quando a gente fala de setor perene, bom pagador de dividendos e quando a gente pega o quê? Boas ações para o longo prazo, a gente tem aí Taesa entre elas. Nata do setor transmissão, boa pagadora de dividendos e, para quem gosta de menos emoção, de menos volatilidade, vale a pena acompanhar aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei, para não perder os nossos próximos vídeos, está chegando aqui agora? Comenta aqui, dúvida ou sugestão, logo abaixo nos comentários, olho na tela e bora para o vídeo. Temos aqui, Taesa, nos últimos 6 meses, 1 e 15 de desvalorização. Nossa, Lucas, mas boas ações não deveriam subir? Sim, porém, o que acontece é que Taesa, ela é sempre uma ação muito comentada. Todo mundo fala, compra Taesa, vai entrar? Compra Taesa, eu estou contando agora para vocês, né? Está entrando? Boa opção, Taesa, não sou somente eu, né? E não quer dizer que é para poder comprar, é uma boa opção para você estudar. Como ela é uma ação muito visada, acontece que o mercado precifica e isso, todo mundo entra e compra, compra, compra. O que acontece? Cotação, vai subindo, vai valorizando, tá? Vai valorizando aí as ações de Taesa e está aqui o resultado. Estava muito cara, movimentou, né, meus amigos? E veio ali reduzindo. Tem outras opções melhores, ok? Taxa Selic foi subindo, a galera foi migrando, cotação sofreu o que sofreu aqui. Mas nos últimos 12 meses teve o quê? 3,38 em dividendos. Devem ser levados aqui em consideração, né? 9,99 é o dividend yield sobre a cotação atual. A menor foi 30,90, a maior foi 37,30. Isso nos últimos 12 meses e você teve, né, a chance também de reinvestir os seus dividendos aqui nas ações, ok? Durante esse período, comprando um pouquinho mais barato. Olho na tela, veja, teve gente que conseguiu comprar, como vocês viram ali, né? A 30 reais, reinvestindo os dividendos. Mas nos últimos 5 anos, aí a gente vem para um cenário bem, bem legal. Veja que é quase aqui, ó, uma linha reta, está subindo sem parar, né? Acontece que o mercado acordou aqui, ela aumentou bastante o endividamento. Eu comentei com vocês em vídeos anteriores. Tem vários vídeos aqui de Taesa no canal, confiram lá, né? Fora esse 54% aqui de valorização, tem os dividendos que não estão entrando neste cálculo. E quando a gente estende ainda mais, só para poder fechar aqui essa revisão de cotação, veja que temos aqui, ó, 350 de alta. Uma alta aqui muito, mas muito interessante para uma ação tão bacana, setor aqui perene, né? Transmissão, olha só que legal, né? R$26,00 de alta nas ações aqui, ó, quem pagou a 7, por exemplo. E vamos lá, preço-alvo para o final de 2024, a gente tem aqui já mais atualizado sobre o Banco do Brasil. Ele trouxe para a gente em setembro, dia 25, R$39,00. Tem um potencial, tá? Ainda de valorização, mesmo que antes o mercado estava mais otimista, reduziu aí o preço-alvo, mas ainda assim, eu acho interessante, pode se valorizar. Se você está de olho para o longo prazo, vale muito a pena, né? Olhar com carinho aqui e acompanhar as ações de Taesa. Continuando, meus amigos, olha só, Banco Aposta Fichas nas ações de elétrica. Taesa está aqui na visão. Por mais que ela passou, né, por momentos aqui, turbulência, eu acho que já caiu um pouquinho, pode andar de lado ainda por um tempo, mas a perspectiva de longo prazo é continuar subindo. Já tem gente de olho aqui, ó. Veja que não para por aqui. Taesa e mais nove ações para bater o Ibovespa no mês de outubro. Ela está voltando em evidência. Tem um tempo que está caindo, né? São aí doze meses e ainda está no vermelho. Agora a galera está começando a voltar a ficar de olho nela aqui. É o que eu falo para vocês. Estude e aproveite os momentos aí. Às vezes queda, às vezes queda. Ela pode ser a oportunidade que você estava esperando. Continuando, Taesa vai emitir 800 milhões de end-bedress, que é uma dívida, tá? Ela vai captar recursos para poder fazer o quê? Algum tipo de investimento, viu? Olha só, o vencimento em dez anos, rentabilidade de 5,87 ao ano. Será que é IPCA? Esse divendry que ela vai emitir? Então, bem bacana. Vai captar recursos aqui. Consequentemente, esses investimentos no longo prazo, né? Geram frutos aí para o acionista, ok? Veja, no RI da companhia temos aí próxima data importante para poder ficar de olho. Novembro está chegando. Dia 8 de novembro, temos aí o anúncio dos resultados. Se tem lucro, se tem prejuízo, geralmente ele vem acompanhado também ali de algum anúncio de dividendos. Seja JCP ou seja dividendos, ela costuma anunciar aqui para a gente, né? Sempre, se o resultado for bacana. Claro, após o anúncio de resultado, a gente costuma ver dividendos. Ela vem colocando aqui para vocês, ó. Margem EBITDA. Olha que legal semestre para vocês aqui, né? Tudo bonitinho. Atualizado. Aqui é o próprio RI da companhia, viu? Vocês conseguem ver todos os dados, ó. Resultados. Tudo aqui através do RI. Quem não conhecia. E para finalizar, notícia de hoje. Antes de eu ir para os indicadores, tá? Notícia de hoje. Sem nova lei. Conta de energia subirá. Diz aqui o diretor Daniel. O que isso tem a ver com o Taesa? Se, meus amigos, se a conta de energia sobe, é sinal que nós consumidores estamos pagando mais. É sinal que o setor está conseguindo repassar ajustes. Consequentemente, o Taesa pode sim ter um impacto positivo também aí na receita. Claro, juntamente com outras. Como é o caso da CEMIG, né? Transmissão, Paulista, né? Alopar, dentre outras. Veja, aqui temos sim um longo prazo legal. Acabei de mostrar para vocês ali. Olha só quem investiu nos últimos 10 anos. Não se arrepende. Tem uma rentabilidade real acima da inflação de mais de 170%. Aqui já está contando com reinvestimento de dividendos, tá? E desconsiderando questões ali de inflação, 387%. Isso é também muito legal este retorno. Já também com reinvestimento de dividendos. Vamos fechar aqui no Status Invest. Olha só, meus amigos. O que é Taê 11? Eu já expliquei. É uma cesta de ações, olha só, ordinárias. Uma Taê 3 e duas preferenciais. Duas Taê 4. 100% de TG Long, liquidez, 65 milhões. Quem viu o nosso vídeo do Banco Amazonas, ou quem ainda for visualizar, vocês vão observar. Olha a diferença de liquidez. Milhões para 400 mil, né? Olha só, meus amigos. PVP 1,74. Já pagamos bem mais caro lá atrás. O mercado foi precificando, precificando, cotação caindo. Está no PVP atualmente aqui. Legal. A última vez que a gente pagou tão barato, o mais barato, foi em 2017. Então, olha só como é que a coisa está ficando bacana para o investidor aqui. Pensar, quem sabe, montar uma posição em Taesa. PL está na média. 10 aqui é um PL muito bom para o setor de energia. Temos um valor por ação que, como eu expliquei, ela segue investindo. A tendência é o valor continuar evoluindo. Se ele sobe, sobe e a cotação não acompanha, o PVP vai cair. Chega um momento que o mercado vai falar, está barato. Aí ele compra o broche e a cotação sobe. O mercado sempre vai fazer, meus amigos, estes ajustes. Não tem almoço grátis. Endividamento é um ponto que a gente sempre está batendo aqui na tecla. Aumentou demais. Por mais que é um setor legal, setor perene, transmissão, a gente suporta um pouquinho. Mas 5,6, eu já acho aqui um endividamento que está um pouquinho arrojado. Está um pouquinho arrojado, tem que segurar. Segura um pouco, fica ali, sei lá, um tempo. Sem pagar dividendos tão elevados, paga o mínimo. Pega o dinheiro, investe, quita um pouco a dívida, controla a situação, depois volta a pagar bons dividendos. Beleza? Infelizmente, dívida é um ponto que eu sempre, sempre pego no pé aí. Quando é do meu dinheiro. Quando é o meu portfólio, eu pego muito no ponto. Olha só, margem de R$61, margem de R$49. Um ROIS que pode melhorar o retorno sobre capital investido está baixo. O ROIS está legal, acima de R$15. E para mim, eu acho que aqui, um ponto a ser sempre cobrado. Um ROIS de R$15, acho que é o mínimo que a gente tem que querer para a nossa carteira. Claro, se está baixo e ela melhora, a cotação sobe. O mercado precifico isso aqui. Crescimento de receita nos últimos 5 anos e crescimento de lucro. Se cresce lucro, no longo prazo a cotação costuma acompanhar. E grande é para poder finalizar a probabilidade de dividendos em novembro. Como eu falei para vocês, ela faz esse anúncio aqui no final do ano. Fez em 2021, dezembro. Teve 2020 também, novembro e dezembro. Teve 2019 também. O que acontece nesse período? A gente tem novembrão, resultados divulgados. Dependendo do lucro, se for legal, ela vai fazer anúncio de dividendos para vocês. E este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar aquela moral. Deixe o seu gostei aí. Ajuda que a situação está feia. É de graça e não paga nada. É só clicar no joinha rapidinho, rapidinho. Inscreva-se no canal e manda esse vídeo para algum amigo seu também. Qualquer dúvida ou sugestão, comentem para a gente logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas. Bons investimentos e até a próxima.